Quem tá fazendo aniversário hoje? Vamos falar dos aniversariantes que a nossa lista tá super grande. A gente tem uma queridona daqui da nossa Gazeta fazendo aniversário. Carol Minhoto. Ah, eu ligo toda a Carol, verdade. Parabéns, Carol. Um beijo enorme pra você, meu bem. Parabéns, Carol. Coisa boa. Ela que tá comemorando lá em Nova Iorque, com a família toda, curtindo todas. Parabéns, viu, Carol. Muita luz e sucesso no seu caminho sempre. Coisa boa. Um beijo enorme, meu bem. Vamos seguir aqui a nossa lista. A gente começa com o Diego Maradona, amado pelos brasileiros, né? Beijo pra você, Maradona. O ator João Vitti também tá soprando as velhinhas hoje. Parabéns, João. Paola Carocela, uma das juradas mais amadas do Masterchef. A atriz Fabiana Carla, divertidíssima, também tá fazendo aniversário hoje. Paulo Gustavo, outro humorista que eu me mato de rir. Beijo pra você, Paulo Gustavo. Natália Laje, também fazendo aniversário hoje. Admiro demais essa mulher. Parabéns. E a gente encerra a nossa lista de aniversariantes com a Roberta Gualdo. Um beijo pra você, Roberta. Feliz aniversário. Muito bom. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Vamos começar com notícias, então? Antes da gente dar a primeira notícia, vamos relembrar uma coisinha que a gente falou ontem. A gente vai começar a exibir aqui no Revista da Cidade as fotinhos que vocês costumam enviar pra mim, pra Regiane e, eventualmente, dos lugares onde vocês estão assistindo a Revista da Cidade. No consultório médico, na clínica do dentista, na padaria, na academia, no açougue, onde você vira aí uma televisão ligadinha aqui na gente, tira uma foto e manda pra nós. Mas manda pro arroba Revista da Cidade, tá? Que a gente mostra aqui no ar, inclusive, com o teu nome. Então, comecem a participar, que a gente publica, a gente coloca tudo aqui no ar pra vocês se verem também. Tô doida pra ver, hein, gente? Então, bora lá. Coloca tanto no Insta quanto no Face, se o canal for mais fácil pra você, uma fotinho aí de você curtindo a Revista Vale Selfie, vale o que você quiser, tá bom? Tá bom. Um beijo pra vocês. Vamos lá. Vamos começar? Vamos falar de amor? O amor está no ar, meu bem. Camila Pitanga. Camila Pitanga tá de amor novo. Pois é, ela foi vista junto com o músico Rafael Rocha. Rafael, ele não é uma pessoa muito conhecida, assim, no meio artístico, mas na cena musical, ele é bastante conhecido. Tanto que, atualmente, ele tem circulado na mesma turnê que o George Maltner, né? Ele compõe aí a banda do George Maltner. Bom, o Uol entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz e a assessoria confirmou que sim, eles estão juntos. No sábado, eles haviam ido à Feira de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, e ela também estava com a Antônia, que é a filhinha dela, que é fruto do casamento dela com o cineasta Cláudio Amaral Peixoto. O Rafael também é pai, ele tem um filhinho, que é o Kim, que é fruto do seu relacionamento anterior. E até agora, gente, tanto a Camila quanto o Rafael não publicaram nada nas redes sociais, tá? No mês passado, eles até foram vistos aí numa passeata juntos, o pessoal fotografou, mas não conseguia saber exatamente, aí tá a foto, ó. Não conseguia saber exatamente se esse daí era o mozão novo da Camila Pitanga e tal. E aí, agora vem a confirmação da assessoria de imprensa de que sim, Camila Pitanga está de amor novo. Só pra relembrar, a Camila namorou aí por dois anos o Igor Ângel Corte, né? Eles haviam contrassenado na novela Babilônia, que eram por dois anos juntos. Chegou ao fim o relacionamento no ano passado e agora ela está de amor novo, o Rafael Rocha. Sejam muito felizes, viu? Um beijo pra vocês dois. Que bom, com direito à nossa trilha sonora exclusiva para os casais apaixonados. Sim. A gente deseja tudo de bom pra eles. Tudo de mais maravilhoso. Um beijo enorme, Camila. Um beijo enorme pro Rafael. E agora vamos falar de uma situação que não é nada amorosa, não é nada legal. E assim, cada episódio novo dessa história tá dando mais vergonha alheia, porque é um barraco, é um barraco sem fim, gente. E quem tá falando? Sem fim completamente. Estou falando do Luciano Camargo e do filho dele, o Wesley Camargo, né? Essa treta, menina, tá de um jeito que é só baixaria. O que vem à tona a respeito do Wesley, muito também motivado pela mãe do Wesley, que perdeu completamente a noção nas redes sociais e fez uma coisa extremamente desrespeitosa em relação ao Luciano. Agora, essa história tem um novo capítulo, né? O Wesley resolveu fazer a mesma coisa que o Tiago Gagliasso fez com a Giovanna Eubank, expôs uma conversa nas redes sociais. O Wesley soube que o pai dele ia participar do programa Fofocalizando, lá do SBT, pra comentar algumas das polêmicas do filho, né? O filho já foi preso, por exemplo, por agredir a tia dele e o pai dele foi lá, pagou a fiança pro menino sair e tudo mais. Menino não, né? Homem. Porque ele já deixou de ser menino há muito tempo. E aí, o Léo Dias chamou ele pra participar do Fofocalizando e falar um pouco dessa treta, né? Até porque o Wesley fez algumas exposições bastante complicadas e a mãe do Wesley também agiu de uma indelicadeza. Foi uma baita de uma falta de noção, assim, sabe? Fez uma exposição horrorosa que ela não tinha nada a ver com essa história e foi lá criar um problemão na vida do Luciano. Enfim, o Luciano, obviamente, tá muito chateado. Tanto com o Wesley, quanto com a mãe do Wesley. Só que aí o Wesley foi lá pelo WhatsApp e fez um apelo pro pai dele pra não participar do Fofocalizando e não falar nada contra ele, né? E aí, o Luciano respondeu apenas com risos. Não acatou o pedido do filho e foi ao programa e respondeu com risos. Em cima dessa conversa, né, dessa fala rapidamente, o Wesley resolveu expor a conversa. Olha o que ele disse. Eu estou postando isso apenas porque o cantor Luciano Camargo, um dia antes de ir ao programa Fofocalizando, juntamente com o Léo Dias, deu ênfase a uma falsa denúncia ao meu respeito, mesmo sendo uma mentira. Vocês podem ver que eu implorei pra que ele não desse ênfase à falsa denúncia um dia após ir ao ar. E sabem o que ele fez? Isso mesmo, fez foi rir, achando maravilhoso que o programa fizesse tamanha calúnia ao meu respeito, apenas esperando o pior acontecer ao seu filho. Wesley também está reclamando que o pai dele não está ajudando a neta dele, né, que é a filha do próprio Wesley, a Maria Luisa. E aí ele escreveu o seguinte, Ah, Wesley, eu até entendo um pouco assim. Eu sei, a sua mágoa com o seu pai, mas trocando em miúdos aqui, a filha não é tua? A responsabilidade não é tua de pagar pensão, de pagar moradia? O que teu pai tem a ver com isso? Estranho, né? Pois é. Exigir uma coisa... Pois é. O que ele fazia de bom grado, teoricamente? Exato, o seu pai não tem essa obrigação, né? A obrigação judicial é tua, né? Então, se o seu pai cortou, sinal de que você vai ter que trabalhar para honrar com as obrigações e não deixar nada faltar para a tua filha. Não é o seu pai que está punindo a Maria Luisa. Na verdade, ele deixou de te ajudar. Está fazendo você ir atrás do seu próprio sustento, já que você e a sua mãe fizeram uma sequência de exposições aí desnecessárias a respeito da intimidade dele. É aquela tal coisa assim, né? Que glória. Você apanha no meio da rua e aí depois vai lá e dá um beijo no rosto do seu agressor. É praticamente a mesma história. Então, assim, se você e a sua mãe foram lá, desenterraram histórias do passado do teu pai, por que o teu pai tem a obrigação de continuar te ajudando? Assim, até onde eu sei, você já passou, né? Já atingiu a maioridade. E a justiça não obriga o pai pagar mais pensão. Então, no caso, você precisaria trabalhar. Talvez fique aí uma dicona para você, porque a hora que faltava a pensão, faltava o aluguel da tua filha, a culpa não é do teu pai, é tua, né? Que bizarra essa história. É. Eu fico triste quando tem esse tipo de treta familiar. Muito. Mas é que eu estava conversando isso até ontem com o motorista do táxi, né? Que me levou ontem lá para o evento lá, que eu entrevistei a Lona Piovani, menina. Ah, jura? Eu entrevistei uma gala, era que depois eu vou contar aos poucos para vocês o que rolou. Quero saber tudo. Um monte de coisa boa. Onde você foi? Foi lá no Palácio Tangará. Ai, como você é assim. Fino, gente. Que fino, ah. Ainda bem que eu vim com uma brusinha boa, porque senão eu ia passar vergonha. Mas eu estava conversando isso ontem com o taxista, eu falei, engraçado, né? As pessoas têm esse hábito de culpar os outros pelas coisas ruins que acontecem com elas, né? A pessoa fala assim, ah, me mandaram embora, meu patrão não ia com a minha cara. Será que era só necessariamente o patrão que não ia com a sua cara ou você que não fazia exatamente bem o seu trabalho, né? Concordo, gala. Eu conheço muita gente, assim, que perdeu emprego, não por conta exclusivamente da crise, mas porque não eram bons profissionais. Eu trabalhei com muita gente, assim, na minha área. E tem muita gente que não consegue se realocar porque tem má reputação na área. Então, assim, vem e reclama da empresa, reclama do chefe e tudo mais. Quando, na verdade, a pessoa não sabe ser um bom jornalista, não sabe ser um bom repórter, inventa notícia. Claro que o mercado faz o favor de dar uma limpada e tirar essas pessoas da área, né? Na verdade, não é nem só tirar, eu acho que é dar a oportunidade de elas enxergarem que tem algum problema e melhorar e se especializar. Só que existe uma falta muito grande de olhar pra si, né? Exato. De olhar pra cá e falar assim, o que será que tem de errado com o meu umbigo, não com o umbigo do outro? Exato. O que eu preciso fazer pra estar no mercado, né? Exato. E aí é o que eu penso aqui nesse caso do Wesley, porque, assim, vocês iniciaram a briga, né? Com o seu pai. E seu pai tava fazendo de bom grado, te dando uma ajuda aí, sendo que você não precisa judicialmente mais essa ajuda, né? Ele não é obrigado. E aí, depois de tanto vocês tretarem, você acha que realmente teu pai tá fazendo alguma coisa de mal pra tua filha? Ou você tem a sua parcela de culpa nessa história? Que, além de tudo, causou isso com a própria filha. Exato. Ele não consegue enxergar justamente que o ponto de estresse aí foi justamente ele que causou, né? É que eu acho que na hora da raiva é difícil também a gente olhar e falar assim, ah, não, eu realmente tive culpa. Mas para um pouquinho e reflita sobre isso, viu? Acho que ele precisa assistir a pauta de hoje. Importante. Eu não teria feito esses comentários. Então, Wesley, se você estiver assistindo a gente, pega aqui as dicas do Chiniachique. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar de coisa boa, gente. Léo Chaves, embora tenha dado aí uma pausa na carreira com o Vitor, eles vão ficar aí uns meses sem fazer shows, ele já tem um trabalho engatilhado. Ele vai interpretar o Sérgio Reis num filme que vai contar a história da vida do Sérgio Reis. Bem legal isso, né? O Léo Dias compartilhou em sua coluna que eles já começaram a se aproximar, né? O Léo já se aproximou bastante aí do Sérgio Reis para pegar algumas dicas, ver alguns trejeitos, né, do veterano aí. Inclusive, o Sérgio Reis deu umas dicas para o Léo de como usar o chapéu, né? Porque o chapéu é uma das marcas registradas do Sérgio Reis. Sim. Eu acho que eu nunca vi o Sérgio Reis sem esse chapéu, menina. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu vi ele só naquela foto que vazou de quando ele estava no hospital. Mas, assim, oficialmente, ele num programa de televisão, ele num show, sempre com o chapéu. O máximo que acontecia era ele tirar, assim, para cumprimentar o pessoal, dar uma limpadinha no suor e volta. Mas passar, assim, a hora seguida sem o chapéu, nunca vi. Vocês aí de casa já viram? Estou tentando me lembrar, mas acho que quando eu cheguei na casa dele, naquela ocasião em que eu entrevistei, ele estava sem chapéu. Ah, ele estava sem? E aquela coisa que a gente estranha, parece que está faltando alguma coisa mesmo. Você está tão acostumado a ver a pessoa daquele jeito, né? Você fala, nossa, está faltando alguém aí. Entendi. A diretora está falando que quando ele veio aqui no nosso programa, na festa, é isso, diretora? Ah, na festa sertaneja, é verdade. É, na festa sertaneja. Que no antigo programa aqui da Gazeta, ele veio sem chapéu também. Então, perdi a oportunidade de viver. São raros os momentos, mas... Mas é bom também, né? O Léo fica bem atento a todos os trejeitos do Sérgio. Pegar um pouco dessa impostação vocal, né? A maneira como ele anda e tudo mais. É, ele tem uma forma de andar bem caráquia. Exato. Porque ele é bem alto, né? Então, vai dar calda aí. E o Léo é altão também, viu? O Léo é grandão. Eu adoro o Sérgio Reis, gente. Que sertanejo bom esse, né? É, e tem alguém que não goste do Sérgio Reis? É um sertanejo que a gente tem que... É, com pessoa, inclusive. ...referenciar mesmo, né? Ah, sim. Não tem... Coroa, panela velha e faz comida boa. Acho que o povo de casa gosta também de Sérgio Reis, né, gente? Muito bom. Beijo pra você, Sérgio. Quando tiver oportunidade, passa aqui no Revista pra cantar com a gente, contar um pouco da sua história. Estou esperando. Vamos falar de quê agora? Vamos falar de uma coisa que eu, particularmente, já estou aqui, ó. Fazendo votos de que não, não faça isso com a tua filha ou com o teu filho, Patrícia Bravanel. A última vez que eu fiz esse apelo, deu certo. Que foi pra Sabrina Sato. Pra Sabrina Sato. Que ela tinha expulido um nome. Amora. Amora ou Nirvana. É. Com todo o perdão as pessoas... Amora até que é bonitinho, mas a justificativa não fazia o menor sentido. Com todo o perdão as pessoas que se chamam Amora e Nirvana, tá? Mas assim, você olha pra uma criança... Você conhece alguém que se chama? Então, eu conheço uma pessoa que se chama Nirvana. Nirvana? Nirvana. Que nasceu bem nessa época, gente. Que o Nirvana estava em alta. Ai, olha que dó, né? Assim, mas tudo bem. Mas será que não tem a ver também com outro Nirvana? Então, essa Nirvana que eu conheço é por causa da banda mesmo. É por causa da banda. Tadinha. Nem gosta do Nirvana, só pra você ter noção. Não gosta nem de box. Não, assim, até gosta, mas... De tanto que foi zoada, coitada, na escola, tem um ranço de Nirvana. Tem um ranço, coitada, mas tudo bem. Segue aqui a história. Por quê? Patrícia Bravanel deu uma entrevista aí pro Amaury Jr. Falando do possível nome do terceiro filho dela. Menina, quase dei um berro quando eu li. Qual? Cenor. O mesmo nome do pai dela, do Silvio Santos. O Silvio Santos se chama Cenora Bravanel. Cenora Bravanel. E ela tá pensando em batizar o filho de Cenor. Tem nomes que são exclusivos daquelas pessoas, eu acho. E o Silvio Santos é muito ícone pra ter uma outra pessoa com o mesmo nome que ele. Exato, não adianta, gente. Ai, não adianta, não faz isso. E a Patrícia, eu acho que ela é tão submissa ao Fábio Faria, que ela pensou em cogitar alguns nomes, só que na entrevista que ela deu pro Amaury Jr. ela falou assim, ai, o Fábio não deixou, porque ele tem uma lista e é ele que vai escolher. Querida, se posiciona, meu bem. A gente tá em 2018, viu? A gente tá em 2018. Ué, e se não tiver acordo e quiser ser democrático, faz aí um pedra, papel e tesoura. Faz uma votação na família. Faz uma votação na família. E esse nome, na verdade, tá na lista do Fábio Faria. Foi ele que cogitou. Ah, ele que é homenagear o sogro? Exato. Ele quer puxar o saco do sogro, né? Ah, não, não dá certo. Eu acho, né, tudo bem quando a gente quer passar o nome e deixar de herança, né, de pai pra filho, de vô pra neto. Eu acho super ok, super tranquilo. Mas no caso do Silvio Santos, é muito icônico, né? É. Muito, sei lá, a gente fala o nome e já lembra, né? É, não força a barra não, Patrícia. É que na verdade, eu tô falando aqui não força a barra, Patrícia, mas ela, sinceramente, não tá muito feliz com essa ideia. Ela não quer. Não, na entrevista, ela falou o seguinte, olha, eu ainda não sei o nome, mas por causa da Jane, eu já brinquei que vai ser Tarzan. O Fábio tem a lista dele e quer que eu fique dentro da lista. Um dos nomes é Cenor, para homenagear o meu pai, mas eu acho que não vai rolar, porque ele vai ser muito zoado na escola. Com certeza, Patrícia. Ainda bem que você já está prevendo isso. Nossa, vai virar tanta coisa. Exato. Apesar das campanhas anti-bullying, a criançada ainda faz, né? Ela falou que já cogitou a chamada de Joaquim. Joaquim, eu acho que é um nome tão lindo. Inclusive, o filho de um grande casal de amigos meus se chama Joaquim e é uma graça. Ah, eu adoro, Joaquim. Acho lindo, 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 lindo. Bom, a Patrícia, inclusive nessa entrevista para a Maury Júnior, ela fez questão de frisar que... Ai, gente, não dá para chamar de Cenor, né? O Cenorzinho. Que o novo filho dela, né? Que a gente não vai se chamar Cenor. Não vai se chamar Cenor, tá? Que o novo filho, ao contrário do que muita gente pensa, de que foi assim, no susto, na verdade não. Ela disse que foi planejado. Foi. Completamente planejado. Ah, que legal. Porque o médico dela já falou para ela que ela já estava assim numa fase, numa idade, em que ela precisava ter muita cautela. Um pouco mais rápido, assim, na minha família, né? E aí o que ela falou foi o seguinte, eu estou com 41 anos e eu tinha que engravidar já. Quando eu tive a Jane, eu comentei com o meu médico que eu queria mais um filho. E ele me orientou para eu esperar até ela fazer uns seis meses e aí eu engravidei. Jane está com nove meses e meio e eu estou com quase quatro meses de gestação, disse ela. Então, ela falou assim, que pretende não ter mais filhos, mas que ela não tem coragem de ligar as trompas, né? Fazer aí o procedimento para evitar novas gravidezes. Então, pode ser, né? Que num calor do amor, venha um quarto no futuro, vai saber, né? Ah, que delícia. Bom, Patrícia, só anota isso, tá? E fala aí para o teu marido. Ih, mas tem muito chão pela frente ainda. Esse assunto fica aí pairando na família. A gente vê que a pessoa, né, bata o martelo logo no comecinho, mas pelo menos na minha, todas as vezes foram assim. O assunto ficou pairando, né? Durante os meses se passando e as pessoas perguntando, como vai chamar eu? Eu acho que é bom a gente demorar um pouquinho para, não sei, que a pessoa venha com esse nome já de muito tempo, já venha muito decidida. Se não, né, se está na dúvida ainda, espera, tem tempo, vamos se acostumar com o nome, vamos, né, antes de anunciar e depois se arrepender. Porque as vezes a pessoa anuncia que vai ser esse nome, depois quer voltar atrás, ah, mas já está aí, todo mundo já sabe. Aí fica meio estranho, né? A gente está te proibindo, Patrícia Abravanel, de chamar o seu filho de cenor, tá? Ah, anota isso, a gente aqui no Revista tem poder de te proibir. Então não vai te chamar. Vai arrumar confusão com o seu marido, inclusive. É, vai lá, coloca lá a sua opinião, fala, não vai chamar cenor, a criança está dentro de mim, eu também tenho opinião aqui nessa casa. Enfim, beijo para vocês, meu bem. Beijo. Vamos falar de uma história de superação agora? Demi Lovato, meu bem, que teve aquela história lá, que foi encontrada desacordada na casa dela, depois de uma overdose. A mãe dela deu uma entrevista falando que ela já está há 90 dias sóbria. Isso é uma boa notícia, né? Ela falou o seguinte, ó, ela está sóbria há 90 dias. Eu não poderia estar mais agradecido e orgulhosa dela, porque o vício é uma doença, é trabalhoso, não é fácil e não há caminhos difíceis, disse a mãe da Demi Lovato, a Dayana de la Garça. Ela falou o seguinte, que ela também não sabia a gravidade do problema que Demi estava enfrentando, porque, afinal de contas, elas não vivem juntas, né? Ela falou o seguinte, eu sabia que ela não estava sóbria. Mas era só isso que eu tinha conhecimento naquele momento, eu não sabia o que ela estava fazendo da vida, porque ela não vive comigo. Mas, ela garantiu que a filha está aí. Sobre há 90 dias, está bem, mas ainda não está bem o suficiente para retomar o trabalho, né? Voltar a fazer show, sair em turnê. Nesse momento, ela precisa de muitos cuidados, porque a gente já acompanhou notícias de outros artistas aqui que se entregaram as drogas e a gente sabe que a luta não é fácil, gente. Não é? Pois é. Léo Dias, inclusive, deu uma entrevista muito recentemente lá para o Roberto Cabrini, no SBT, falando o seguinte, eu passei por um tratamento de desintoxicação, mas viciado eu vou ser para o resto da minha vida. É, mas é... O vício eu tenho, vai estar comigo para o resto da vida. A minha luta é não me entregar a ele. E é super importante a pessoa que passa por isso reconhecer isso, né? Porque realmente cura não existe, né? É uma situação crônica na vida da pessoa. Então, a vigilância é constante. Exato. Então, ela vai ter que ter muita vigilância também, até porque, né? Sempre teve uma vida de muitos agitos, né? Então, beijo para a Demi Lovato e para todos os fãs que estão aí torcendo pela recuperação dela. Beijo. E claro que a gente não consegue comemorar mais do que a sua mãe, né? Porque a sua mãe quer o seu bem maior, sem dúvida nenhuma. Mas estamos comemorando bastante também, né? Sim, muito feliz. Essas vitórias todas aí. Vamos lá com o Gabi? Quero saber mais sobre o mundo dos famosos. Tem muita notícia por aí ainda, né, querido? Tem um monte de notícia, Rê. Vamos falar de quem agora? Deixa eu falar. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. Rafael Machado, colega de profissão, repórter lá da Record. Ele teve um mal estar, Rê. Deixa eu ver a data exata. Foi na sexta-feira. Aconteceu uma situação tão chata com ele, coitado. O que houve? Ele teve uma crise de estresse ao vivo. Gente! Ao vivo. Como assim? Ele ficou exatamente 26 segundos no ar. E teve que ser retirado do ar por conta dessa crise de estresse que ele teve. E o que aconteceu enquanto ele estava no ar nesses 26 segundos? Então, ele teve um comportamento, como eu posso dizer, um pouco atípico. Quem já teve uma crise de estresse, crise de pânico, crise de ansiedade, a pessoa, você percebe que ela não está em si, que ela está enrolando a língua, ou que ela fala numa velocidade, assim, muito fora do comum. A expressão, ela não fica boa. E foi exatamente o que aconteceu com o Rafael na última sexta-feira, durante a entrada dele no Balanço Geral Manhã São Paulo. Sério? Pois é. Muita dó. Ele ficou, ó... Como que estava esquecendo o que estava falando, assim, uma situação... No caso do Rafael, né, a maneira como manifestou nele, foi a dificuldade para falar. Então, assim, ele colocou um pouco mais de pausa. Tem gente que, quando tem crise de estresse, acelera demais. O dele, sabe quando a pessoa fala e... E sabe? Falta. Falta ar, falta conexão, falta alguma coisa, falta uma linha de raciocínio. Ele é correspondente fora daqui? Não, não. Ele é repórter daqui de São Paulo mesmo. Ah, daqui de São Paulo. É, daqui de São Paulo. E aí, entre as frases, ele estava fazendo longas pausas e estava com dificuldade para respirar. E aí, a única aparição dele lá no Balanço Geral da Manhã, aí no São Paulo, no ar, durou apenas 26 segundos. Mas ele não é novato, ele está na Record há tempo já. Não, ele já está na Record há um tempo já. Ele trabalhava antes com o Gugu, quando o Gugu tinha lá o programa dele, né, de quarta-feira. E aí, ele foi deslocado para o jornalismo da emissora, né, para fazer o Hard News. Mas será que é a primeira vez que ele faz ao vivo? Não é a primeira vez. Não. Ele está bastante experiente, só que também não é a primeira vez que ele tem uma crise psicológica, psiquiátrica, na verdade, né. Não dá para falar de psicológica. É psiquiátrica porque já envolve a questão da saúde da pessoa, né. Bom, assim que a transmissão foi cortada, assim que o Rafael saiu do ar depois desses 26 segundos, rapidamente a equipe de reportagem levou ele de volta lá para a Record. Ele foi atendido no ambulatório da emissora e logo na sequência ele foi levado para um hospital. Essa notícia é exclusiva nossa lá do Notícias da TV. A gente publicou ontem, no final do dia. E a informação que chegou para a gente é que ele chegou lá na Record completamente desorientado, exclamando o seguinte, que queriam deixar ele doido e que ele estava no seu limite. E a única maneira de acalmá-lo foi dando um forte calmante, né. Ele teve uma crise de estresse nervosa. Precisou injetar mesmo uma medicação para ele se acalmar. Sim, sim. Ele recebeu o afastamento, né, de dois dias o trabalho, pegou um atestado de dois dias, que teoricamente seria para sexta e para sábado e o domingo ele deveria ter retornado ao trabalho, só que no domingo ele voltou ao médico já apresentando um quadro de conjuntivite e pegou mais aí um período afastado. Tem que cuidar. Porque daí o estresse abre portas para outras doenças, né. Nossa, e como abre, e como abre. Basta a imunidade. E o Rafael tem só 28 anos, né. Isso que é alarmante, né. Infelizmente, essas doenças psiquiátricas, elas são muito comuns nessa faixa etária das novas gerações, dos 26 aos 30 anos de idade. Exato. Porque tem isso, né. Estou recebendo, inclusive, aqui um puxão de orelha da diretor. Trabalhar muito, acabar se alimentando pouco, às vezes muito mal, né. Exato. Está super focado na vida profissional, né. Exato. É correria do dia a dia, né. Mas é mesmo. Só que aí tem um outro fator. A gente negligencia um outro lado, muito importante. Existe um outro fator que não é o meu caso, graças a Deus, né. É que o que pega lá com o Rafael é que ele não é o primeiro profissional dessa equipe do jornalismo da Record, principalmente do jornalismo matinal, que tem algum problema e que tem que ser medicado, que tem crise de estresse. Tem sido uma coisa muito comum. E agora a gente está em... Ele tem uma cobrança muito forte ali, uma competição. Não é competição. É uma cobrança acima da média. É mesmo? Em um tom desesperador. Que deixa qualquer profissional desorientado e desnorteado. Então, se você já tem, assim, um problema, se sua autoestima já está bastante abalada e vem aquele profissional e começa a te criticar, te criticar, assim, no sentido de te chamar de burro, de te chamar de incompetente e tudo mais, isso, ó, derruba o profissional. Não é só crítica, não, né. Exato. É assédio moral. Que é uma prática comum lá dentro do jornalismo da Record, né. A loucura. E ele levou esse caso, né, enfim. Não, desculpa, o Rafael não levou o caso lá para o RH. Mas, assim, não é desconhecido lá na Record que a pressão para essa equipe de jornalismo, quem faz o jornalismo matinal da Record, que a pressão é acima da média. E até agora ninguém fez nada. Absolutamente nada. Bom, a gente entrou em contato com o Rafael ontem, no fim do dia, e ele confirmou, né, que realmente ele teve um breakdown, né. Antes disso, no sábado, no Instagram dele, ele já tinha publicado uma mensagem de que as coisas não estavam muito bem com ele. Falou o seguinte, ó, Eu estava considerando 2018 o pior ano da minha vida. Ano em que sofri calado e pouca gente ficou sabendo. Mas esse sofrimento ligado a problemas pessoais e profissionais me fez amadurecer e enxergar a vida de um jeito diferente. Eu sei muito bem que tenho junto comigo pessoas que me amam e é só isso que importa. E aí ontem a gente conseguiu falar com o Rafael e ele falou o seguinte, Olha, eu realmente passei mal, recebi atendimento do médico da Record, mas agora estou focado em me curar de uma conjuntivite que peguei no domingo. Agradeço a preocupação de vocês. A Record até agora não quis se manifestar a respeito do que aconteceu com o Rafael e dos motivos que levaram esse profissional a ter uma crise no ar, né. É uma crise forte. Porque a crise, gente, não é porque ele recebeu uma bronquinha e ele explodiu no ar. Não, é porque o negócio já vem de antes. Uma situação constante, né, que está acontecendo ali, por isso que, né, não se sabe o momento em que vai acontecer, né. Sim, sim. Então ele tem que... Enfim, é importante a Record ficar atenta porque se isso que aconteceu com o Rafael foi possível de contornar. Se alguém tem uma crise de pânico no ar, quero ver como é que vocês vão dar a volta por cima e justificar isso para os seus telespectadores. Daqui a pouco você conta o que você foi fazendo o Palácio? Conto. Chique. Chique. Chiquinho. Ah, quero saber. E aí, vamos continuar? Vamos falar do meu rolezinho ontem, vai. Como é que foi o seu rolezinho, Chiquinha, Chiquinha, esse rolê? Lina, foi. Gente. Foi, foi bem fino. Você já conhecia esse lugar? Não, até onde eu sei é relativamente novo, né, e agora em São Paulo está... Uma referência agora, né. Nossa, todo mundo quer fazer evento lá, né, se chama Palácio Tangará, fica dentro do Parque Burle Marx, aqui na região do Panambi, do Morumbi. E, gente, uma pompa, assim, que, meu Deus do céu. Pompas circunstâncias. Exato. E ontem o canal E! Entertainment, né, lançou a sua grade, né, com novos programas. Esse canal é muito conhecido por exibir aquele reality show das Kardashians, sabe? Então é lá que as Kardashians fazem sucesso. E aí, ontem, eu fui bater um papo com toda a galera que o canal E! contratou. E uma galera, assim, que, assim, eu não esperava que o canal fosse contratar. E um dos principais nomes é Luana Piovani. Olha que legal! Luana Piovani, gente. O que ela vai fazer lá? Bom, ela vai ter um reality show. É um reality documental, na verdade. E eles estão classificando como um reality investigativo. E, assim, de investigativo mesmo, não vai ter nada, né? Investigação em cima de quê? É, então, de nada, na verdade. Esse programa da Luana, eu tô curioso pra ver, que se chama Luana é de Lua. Ela já faz vídeos muito sincerões. O nome é maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Além do trocadilho, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com ela. É. Tem tudo a ver com ela. E aí, a Luana, ela... Gente, tava uma simpatia ontem. Bati um papo com ela, até postei foto de tão fofa que ela tava. E é engraçado que sempre, quando é entrevista, ela tá sempre uma fofa. Eu nunca tive uma má experiência com ela. Não. Acho que é por isso que eu defendo a Luana. Que ela é fofa. É. Acho que, enfim, por falar muito atravessadamente, ela acaba magoando algumas pessoas. É que às vezes ela fala coisas que as pessoas não concordam. Exato. Algumas pessoas não concordam e acabam pegando rãs por isso. Exato. Não tem aquela máxima que diz que a maior facilidade pra você ganhar inimigos é falar o que você pensa? Ela fala o que ela pensa, gente. É verdade. Bom, nesse programa, a Luana, além de mostrar parte da sua rotina, ela vai tocar em algumas feridas sociais, né? Ela vai falar sobre machismo, sobre feminismo, também vai falar sobre fantasias sexuais e assédio. Então, tem bastante coisa aí pra Luana falar nesse programa, né? E não vai ser aquele lance assim, ela sentada de frente da câmera e falando, falando sem parar. É, porque senão seria o ponto de vista dela, né? É, exato. É isso aí que eu queria saber, eu queria chegar nisso. Ela vai bater... Ela vai abordar vários aspectos dessas questões todas? Ela vai bater um papo com pessoas especialistas e tudo mais, só que numa pegada despojada, numa pegada Luana Piovani de ser, né? Que a gente conhece bem. E um dos pontos, né, que a Luana vai pegar bastante é nessa questão sexual. Por quê? A Luana, até nesse papo eu falei, nossa Luana, engraçado, né? Porque você é evangélica e fala abertamente sobre sua vida sexual, né? No YouTube e tudo mais. Você não sofre nenhum tipo de preconceito, algum tipo de represália dentro da igreja? Ela falou, olha, eu sou evangélica, mas eu não frequento a igreja. E outra, tudo que eu faço ou comento não é nada de diferente do que as pessoas fazem no dia a dia. Por quê? Eu sou casada há oito anos, vivo uma relação monogâmica com o meu marido e a única diferença é que eu comento sobre isso abertamente. Então, eu estou... A minha relação, o meu casamento, continua sendo mantido sob as regras que a gente estabeleceu. A única diferença é que eu comento sobre isso. Ela falou, e foi um barato, porque durante as gravações ela teve oportunidade de conhecer diversas práticas fetichistas, né? Que ela não tinha acesso. E aí, bom, durante lá a coletiva de imprensa, né? Eu estou antecipando algumas coisas aqui que eu ainda vou publicar lá no site Notícias da TV, mas ela falou na coletiva de imprensa, né? Eu tenho muito orgulho do programa, porque eu acho que vamos falar de uma maneira humana de coisas que temos curiosidade e vontade, mas não temos muita coragem. E eu gosto de falar, então podem se preparar. E aí ela falou, né? Que todas as declarações polêmicas que ela costuma dar serão o tempero desse programa. Ela falou, olha, a verdade é uma coisa que vocês podem contar, porque sabem que já está no pacote. Eu sou de verdade há muitos anos. E esse é um programa para chamar de meu, no qual eu posso e eu estou ganhando para emitir a minha opinião. Então, assim, a fala dela foi muito boa, né? Então, o programa da Luana. Assistam se gostarem de mim, né? Exato. Ou se quiserem um contraponto da sua opinião, que eu acho que a gente não precisa necessariamente ficar seguindo só as pessoas que a gente concorda, né? Eu acho muito saudável a gente abrir a cabeça para outras opiniões também, chegar um outro lado, um outro ponto de vista. Acho super importante, então legal isso, né? Eu acho muito bom. E ela já acertou aí com vários nomes famosos que vão participar, alguns inclusive já até gravaram participação no programa, que ainda está sendo gravado, tá? A Xuxa já gravou participação. A Pabllo Vittar, o Whindersson Nunes, a Maria Flor, o Vitor Fasano. Então, ela já recebeu bastante gente legal lá no programa dela e vai estrear só no ano que vem lá no Canal I. Então, estamos ansiosos. E ela já está gravando, já está gravando, já está finalizando a primeira temporada e já está pensando em segunda temporada, meu bem. Vamos voltar lá para o Gabi? Quero saber quem mais que ele encontrou lá no rolezinho chique que ele deu ontem lá no Palácio Sangará. Bom, ainda não posso dar muitos detalhes, né? Ainda não posso dar muitos detalhes, mas eu encontrei, gente, uma família chique. Quem? Os Zafirs. Dona Bete Zafir, senhor Luciano Zafir. Eles vão ter um reality show lá no canal também ao estilo dos Gretens. Ah, que bacana! Ele vai se chamar Os Zafirs, né? E a Bete Zafir, gente, para quem conhece, sabe que ela é o luxo, elegância em pessoa, né? Então, ao contrário dos Gretens, que a gente vê uma coisa mais macarrônica, uma coisa mais bagunçada, treta e tudo mais, ali com a dona Bete é muita elegância, meu bem. É muito fio. É luxo e ostentação, tá? Embora eles não tenham gostado muito de serem colocados nesse patamar, né? Por quê? Uma família luxuosa, porque ela fala que ela não é uma pessoa de luxo, mas aí logo nas primeiras cenas que a gente assistiu lá, um baita apartamento, né? E aí eu falei para ela, nossa, uma das coisas que vão ser divulgadas aí no reality show, né? Uma das coisas que o pessoal do canal comentou com a gente, é que você quer mostrar o seu novo apartamento aqui nos jardins, né? E ela falou, ah, mas não tem nada o que mostrar não, esse apartamento é muito pequeno. Eu, ah, é muito pequeno. Tudo é uma questão de ponto de vista mesmo, né? Muito pequeno. Eu, ah, tá, quantos metros quadrados? Uns trezentos. Querida. Trezentos metros quadrados. Dá para se perder dentro. É que eu não falei para ela qual é a metragem do meu apartamento, porque ali não era uma terapia, era, na verdade, uma entrevista, né? Mas tudo bem. Uns trezentos metros. É, dividi por dez. E para morar praticamente sozinha, né? Mora Hélio Neto em trezentos metros quadrados, né? Fala sério, né? E no meu cubículo mora eu e meus filhos, né? Minha cachorra e meu gatinho. A filharada toda. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas então, né? Que ela conhece gente tão mais luxuosa que isso, né? Que ela acaba se achando até humilde diante disso. Para nós, né? Mais mortais, assim. Digamos que o nível que ela está já está bem luxuoso. Está bem legal. Exatamente, exatamente. Bom, fora ela, eu encontrei a Bárbara Evans também, que está dentro de um reality show. Ela que está super feliz aí com esse programa. Encontrei as modelos plus size, que tem um programa chamado já Beleza GG, que fala, né? Sobre esse universo plus size. A Flúvia Lacerda, que é considerada a Gisele Bündchen, né? Do mercado plus size, que é a principal modelo plus size do mundo. Também estava lá, batia um papo com ela. A Renata Kirten, que acabou de ser contratada para um outro programa lá. As drag queens, queridíssimas, um dia. Vamos ver se a gente consegue trazê-las aqui. Vamos, lógico. Uma delas, inclusive, já foi no Mulheres, que é a Rita Von Hunt. Então, encontrei a Rita Von Hunt, o Ícaro Kadosh, a Penelo Pidin, que tem um programa que é maravilhoso, que se chama Drag Me As A Queen. Que, assim, além de ter renovado para a segunda temporada, já garantiram uma temporada só com celebridades, meu bem. Porque o produtor, desculpa, o diretor do canal falou assim, que os famosos começaram a ligar para ele e falou, eu quero participar desse programa. Olha. E esse programa, na verdade, é assim, são só mulheres que participam e elas vão lá e são transformadas em drag queens. Só que aí eles pegam, eles entram assim, sabe, nas características, eles mergulham na vida da pessoa, descobrem os medos dela, os traumas dela. E aí monta, assim, uma drag, gente, maravilhosa, espalhafatosa. É um barato esse programa. Que legal. Um beijo para vocês três, uns queridos que falaram comigo ontem. Que bacana. Vamos lá? Mais notícias? Vamos lá. Vamos falar de Tami Miranda, gente. Ele vai ficar grávido. Tami Miranda. Olha! Pois é. Não ele, né? É o ficar grávido. Porque ele e a Andressa estão planejando... Planejando, não. O planejamento já está todo acelerado. Os dois já estão com tudo encaminhados para se tornarem pais, terem seu primeiro filho. Então, o Tami já, enfim, ele não tem muito o que fazer porque não é ele que vai engravidar, né? Quem vai engravidar é a Andressa. Mas a Andressa já está em estágios avançados aí de todo o tratamento que precisa ser feito, toda a preparação que precisa ser feita para o processo de inseminação artificial ser 100% eficaz, né? Porque tem muita gente que faz, né? Tem muita mulher que faz a fertilização e acaba não dando certo, né? Então tem todo o preparo. Precisa, muitas vezes, de algumas tentativas até... Exatamente, exatamente. E aí, o Tami e a Andressa, eles escolheram a mesma clínica em que a Karina Bach fez a fertilização dela. E menina, o negócio não é barato não, viu? Não. Sabe por quê? Esse adimento já é caro. Numa clínica, bam, bam, bam. Não, e a clínica ainda por cima, né? Como o espermatozoite vai vir de um doador anônimo e vai vir de lá de fora dos Estados Unidos, essa clínica, ela é tão bam, 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 que ela, pelo espermatozoide, ela consegue identificar alguns traços do DNA que vão surtirem algum efeito na criança. Então, por exemplo, quero um menino. Você pode determinar o menino. Tá, gente. Você quer uma menina, pode determinar que será uma menina. Já vi que tem matamento genético. Completo. Pode determinar que vai ser loiro, pode determinar que vai ter o olho claro. Tudo isso é possível. E foi exatamente... Pois é. E foi exatamente o que a Karina Bach fez, né? Ela escolheu o espermatozoide, né, do doador, que mais estava próximo das características que ela queria. E a Andressa e o Tami estão fazendo a mesma coisa. Eles vão fecundar dois óvulos, um menino e uma menina. Pode ser que vinguem os dois. E aí venham duas criancinhas. Mas aí também depois, vamos supor que só vingue um, eles vão querer deixar pra depois pra saber qual que é o sexo do bebê que vingou na fecundação. Tá. Mas já estão aí em estágios avançados. A fertilização deve acontecer agora entre novembro e dezembro. E o Tami nem precisa falar, né, gente? Tá babão. Ah, que legal. Tá babão. Os dois estão radiantes. Nossa, você falou que não vê a hora de ser pai, gente. Ai, que bacana. Felicidades pra vocês. Muita luz, viu? Daqui a pouquinho você fala de quê? Vamos falar de preconceito, meu bem? Sim. 2018, ainda tem gente falando bobagem. Infelizmente, ainda temos que falar sobre isso, né? Mas eu ainda torço pro dia que a gente não vai precisar mais falar sobre esses assuntos. Vamos voltar com o Gabi? Quero saber que história é essa de preconceito. Ai, volta até mais relaxada depois. Menina, eu quase invadi esse merchan e deitei ali em cima daquele colchão que eu tô vesgo de sono. Que delírio. Vou falar dessa bobagem, gente. Conta o que aconteceu. Porque, pelo amor de Deus, em pleno 2018 a gente ainda tem que ouvir esse tipo de notícia. Érica Janusa, aquela atriz maravilhosa que tá arrebentando na dança dos famosos, expôs aí nas redes sociais, mas um caso de preconceito, né? Racismo. E isso é crime, né? Vamos ver o vídeo que a Érica Janusa publicou. Tem vídeo? Ah, quero ver. Quero agradecer a todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido aqui em resposta ao ataque racista, desrespeitoso, preconceituoso, que sofreu nas minhas redes. E eu acho que quando uma pessoa sofre um ataque racista ou de qualquer tipo de preconceito, o ataque não é só a ela. Então, eu não senti o ataque só a mim. Quando ataca um negro, uma negra, no caso, estão atacando todos os outros. Porque eu ainda tenho aqui um espaço pra falar e mais pessoas pra ver. Mas tem tanta gente que no dia a dia passa por tanta coisa, é obrigada a ouvir tanta coisa. E às vezes não tem como se defender. É muito triste, sabe? O problema está com quem faz. E não comigo que sou negra. Falou tudo. Mas qual foi o problema? O que aconteceu? Bom, ela tinha postado, né? Ela tinha... Deixa eu até pegar aqui certinho. Ela, na verdade, uma seguidora dela postou uma foto dela e colocou, assim, um comentário nojento, que não dá vontade de reproduzir o que ela falou. Sabe? É baixo, é baixo. Criticando a pessoa simplesmente pelo fato dela ser negra. Gente, 2018? Sério? Sério? Que você ainda tem esse tipo de cabeça? Bom, tem muita gente que está atrasada em pleno 2018, né? A gente sabe disso. Mas é triste de ver, porque isso é um crime, né? Em relação a outros ataques ofensivos a outras minorias, ainda não é criminalizado. Que nem homofobia, não é criminalizado. Preconceito aos índios, se eu não me engano, também não é criminalizado. Mas, aos negros, é crime de racismo. Então, ela vai responder. É o melhor. Eu acho que os índios também entram no crime de racismo, viu? Talvez entrem no crime de racismo. Eu acredito que sim. Mas ela vai entrar com processo contra a pessoa? Ela não declarou isso, se ela vai processar ou não. No meu ver, Érica, você deveria levar isso adiante, sabe? Nem acho. Fica como exemplo. Aí você começa... Não deixa passar impune, não. Não deixa passar impune, porque isso acaba motivando outra pessoa a fazer a mesma coisa. Ela vai lá, te cutuca e tudo mais. Assim como inibir outros que, de repente, no futuro poderiam pensar em fazer. Uma coisa que eu comecei a fazer, principalmente agora na campanha eleitoral, que eu recebi muito ataque, muito comentário de ódio, inclusive até ameaça de morte, por conta do meu posicionamento, né? Pelo fato de eu ser gay. Gente, eu abri BO. Abri BO, registrei BO contra, assim, no mínimo, umas 16 pessoas. É uma das armas que precisa utilizar. Infelizmente, o crime de homofobia ainda não existe aqui no Brasil. Mas eu recebi ameaça de morte via rede social, falando... Isso em si já é o crime. Exato, exato. Por pessoas que apoiam esse tipo de situação, né? Infelizmente. Eu fiz o BO das 16 pessoas. Se a justiça vai fazer alguma coisa ou não, paciência. Mas está registrado. Está registrado. E ela tem que levar isso até as últimas, sabe? Eu acho que a justiça não pode... Infelizmente, principalmente nesse período eleitoral, essa campanha eleitoral, a gente viu muita coisa... Muita coisa ruim. Ruim acontecer. Muita coisa ruim. E a gente não pode deixar passar, não. Não, não pode. Não pode. Eu abri 16 BOs. Eu tenho tudo na minha casa registrado, gente. E é triste. A Erika deveria fazer a mesma coisa. Porque criticar uma pessoa pelo fato dela ser negra, isso não existe. Ela não vai conseguir mudar jamais. E ela não tem nem o porquê mudar, né? Aqui, né? Ameaçar uma pessoa de morte porque ela é homossexual, sério, gente? Sério mesmo? Sério? Que vocês ainda pregam no dia de hoje que precisa varrer os homossexuais do mundo? Tem a dor, né? Reeducar? Pelo amor de Deus. Bom... Isso que eu chamo de gente atrasada. Que quer mudança no país. E na verdade só está pregando coisas muito antigas. Então, se atentem, tá? No retrocesso, né? Bom, eu vou continuar acompanhando esse caso também. Claro, assim como você, né, Gabi? Com certeza, meu bem. Porque eu gostaria muito que ela fizesse. Que ela entrasse com uma representação em cima disso, sim. Deixa eu falar do macacão de hoje, que eu achei ele lindo. O macacão Libertá Closet 989605755. O brinco da Ledaimond 1930381906. E a sandália da Pontal 30323025. Dá tempo demais? Dá tempo. Rapidinho, diretora. Então vamos falar... Já que a gente está falando de justiça e tudo mais, vamos falar daquele embrólio judicial entre Agnaldo Silva e os seus ex-alunos que ainda estão brigando. Gente, eles têm total direito. Eles estão brigando pelos direitos autorais da novela O Sétimo Guardião. E agora o Silvio Serson, né, que é o principal aluno aí que encabeçou toda essa revolta aí dos alunos, né, que se sentiram desprestigiados pelo Agnaldo Silva. Eles estão tentando barrar na justiça a estreia da novela caso a Globo não coloque o nome de todos os alunos na autoria da novela. Novela O Sétimo Guardião, que vai estrear não na próxima segunda-feira, na outra. Gente, já? Já está aí, já. E agora, como é que resolve isso tão rápido? Segundo o Sol, graças a Deus, já está acabando, né, porque é novela chata. E até agora a Globo não se pronunciou. O que tinha sido combinado, que a Globo tinha falado, era que ia colocar o nome desses alunos como autores do primeiro episódio, já que eles ajudaram no desenvolvimento da sinopse e do primeiro capítulo. Só que eles querem o nome na novela inteira e ainda querem os direitos autorais, porque eles sabem que o Agnaldo Silva ganhou uma bolada. Gente, direito autoral nesse país é uma coisa bem complicada e, graças a Deus, é uma lei que tem muita eficácia. Se você processa alguém por questão de direito autoral, rapidinho a justiça entra em ação. Ah, que bom. Tomara que dê certo, né? Ainda bem. Ainda bem.